Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo-guys. Estamos hoje aqui com R$600 novamente. Estamos aqui mais um dia. Manos, estamos na série testando caixas. Tem bastante caixas aqui pra gente testar ainda. Principalmente algumas novas que saíram aí, cara. E hoje a gente vai tá testando a caixinha do Zoner. É uma caixinha mais ou menos nova aí que saiu de um streamer. Tem bastante skin vermelha. E eu vou testar, cara. Eu vou abrir uns R$100, R$150 dela hoje aqui. E vamos ver o que vem nela. Bora lá. O objetivo é testar todas as caixas do site. Tem muita caixa pra testar aí. Muita caixa nova. Já testa muitas caixas também. Lembrando a vocês, código C4 ativo. 40% de bônus. Mais brinde garantido. É isso então. Bora lá. Sem muita enrolação. Vamos abrir aqui bastante dessas caixas aqui. Abri uns R$100 dela, que a caixa é bem barata. E vamos ver o que a gente consegue aí. Ah, R$150, interessante. Quatro vezes agora, modo rápido. Red Astor, não foi interessante. Cinco vezes. Legend of Anubis, Ticket Hell, Red Astor, 10. Modo rápido. 7,34. Tá? Tirando o bônus ali, ficou perto. Uns oito, oito e pouco. Ali seria perfeito, mas tá bom. Red Astor, Red Astor. 4,14. Tá. É, até agora gastando 50 dólares, não deu muito bom não, cara. Mas vamos lá. Vamos aí testar ela até o final. Vamos ver aí. Veio uma Cortex. Beleza. Profit. Interessante. Profit em cima do bônus. Tá ótimo. Vamos ver aí o que mais que vem nela aí pra gente. O 8,34. Profit sem o bônus, mas foi Profit. Tá top. Mais um Profit sem o bônus ali, tirando o bônus, pagou. Então, aceitável. Temos mais 12 dólares aí pra testar essa caixa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 5 prejuízo, menos de 50%, não foi nada bom. E sobrou 1 dólar. Dá pra abrir uma, ó, 12 Profit em cima do bônus. Muito bom. E sobrou uma. Lembrando, a gente gastou 100 dólares. Pra você ter 100 dólares aqui no Cessigo Net, você depositando aí 72, você teria 100 dólares aí. Com o bônus, fora o brindizão que você ia ganhar aí. E, mano, então, vamos quantos que a gente tem. Temos 69. Cara, foi um prejuízo de 3 dólares. Porém, as skins sempre vem um pouquinho mais cara fora do site. E juntando um brinde aí, que seria um brinde aí pra 70, não sei de cabeça agora, mas seria mais do que 10 dólares de gift card. Então, teria pago. Uma caixinha interessante. É barata, cara. Então, não é nada muito esperar muito dessa caixa, mas... É mais uma caixa interessante no site pra tá brincando aí com um saldo relativamente baixo, que é 1 dólar. E tem umas skins bem bonitas e interessantes nela, beleza? Então, é isso, gás. Caixinha Zoner testada. Bora pra próxima. É nóis. É nóis. E aí